Fala gente, tudo bem? Vamos fazer um vídeo um pouco diferente A gente ficou sabendo de algumas novidades da Nerd na Caixa A gente queria trazer aqui pra vocês em formato de vídeo Pra de repente tentar alcançar mais pessoas, né? E também pra trazer essas informações pra vocês que estão super legais E aproveitar que tem sorteio que eles estão fazendo e várias coisas Então vamos na tela do computador aqui Quero mostrar pra vocês os temas que estão sendo vendidos Olha só, virou agora hoje, no dia 1º de setembro Caixa Premium, tá? Caixa aquelas top, né? Com a coleção aquelas de MDF que tá vindo Já de cara aqui, já adoramos demais o tema com Darkseid aqui Será que a gente vai ter um boost em MDF do Darth Vader? Vamos curtir demais Quem conhece o canal sabe que a gente gosta, né? Então, pra vocês que não sabem o que a gente tá falando Na tela aqui, ó Nossa coleçãozinha de MDF Nós já temos duas, né? O Batman e o Homem de Ferro Estão lindas aqui no nosso cenário Fizemos esse nicho agora, super bacana Depois disso, nós temos uma caixa master aqui Com o tema Attack on Titan Vol. 2, gente Vol. 2 Pra quem garantiu a primeira caixa que veio O Titan Colossal Agora a gente tem o Vol. 2 Que a caixa aí foi um sucesso Essa Vol. 1 aí com o Titan Colossal Veio uma caixa super bacana Super incrível A galera curtiu demais Então agora a gente vai ter o Vol. 2 E provavelmente vai vir uma peça bacana Igual veio aquela primeira, né? Então esses são os dois temas novos agora pra setembro, tá, gente? Então, próximo tema que são das caixas regulares, né? Que estão sendo vendidas Que são o tema nerd, que é o tema piratas A gente tem também aqui o tema retro Vol. 2, a caixa game A Vol. 1 foi bacana demais A gente não recebeu, a gente não tem ela Mas a gente viu o vídeo, ficou uma caixa super bacana A gente tem aqui, ó, pra galera de anime Que curte o Estúdio Gimble Vai vir coisa boa Coisa boa Tem o meu amigo Totoro aqui de cara, já E a gente tem também na Cartoon Ratinhas Então a gente vai ter uma caixa aí Super bacana com os ratinhos, né? E a gente tem aqui, ó Né? Volume Na caixa Master R$169,90 mais frete Caixa Premium R$249,90 mais frete Essa aqui A Premium já é o volume 3, né? Pra quem perdeu as outras Fiquem ligados pra não perder mais A gente Dando uma olhadinha mais no site aqui, ó Vamos ver o que tem de informação Ela é o volume 2 da caixa de setembro Os envios Vão acontecer entre o dia 5 E o dia 15 de outubro, tá, gente? Então vai acontecer a venda todo esse mês Ou Enquanto durarem Os 60 As 60 unidades aqui do lote único, né? Vai ser um lote único Então Se você curtir o Tita Colossal Garanta a sua Que tá bacana Tá bacana demais Tá, gente? Então A próxima aqui do Dark Side Vai Vai até que dia? Aqui, ó Os envios Entre 5 e 15, né? De outubro também 60 unidades do lote único Então Garanta a sua É pra não perder As caixas saíram hoje, né? No dia 1 de setembro Essa novidade dos temas E Claro que fica aí Nas caixas regulares aqui Anime, game, cartoon Que são as assinaturas Que vocês podem fazer Que as vendas desses temas Que eu passei pra vocês Vai até agora dia 14 Então a partir do dia 15 Vai mudar os temas Então fiquem ligados Pra vocês não Não perderem essa As caixas do mês A gente tem uma novidade aqui, ó Que é o site Da lojinha Da Nerd na Caixa Tá com uma cara nova E reparem aqui, ó Tem vestuário Tem camisetas aqui Ainda tão subindo tamanhos Ainda tão atualizando Quantidade Mas já dá pra ter uma ideia Aqui, ó Dos itens aqui De camisetas aqui Incríveis Várias aqui A gente já tem Esse moletom Inclusive aqui É incrível Vale a pena Vale a pena Tem Enfim, gente Tem vários Vários itens aqui Tem alguns colecionáveis Tem itens de caixas passadas Tem quadro Tem placas E o mais bacana Disso tudo É que No mês de setembro Inteiro Todo mês de setembro Qualquer item Que vocês comprarem Na loja Pode ser colecionável Pode ser camiseta Pode ser placa Qualquer item Qualquer valor Vocês vão estar concorrendo A um sorteio De um Spider-Man De 40cm de altura Que eles anunciaram Isso hoje No Instagram deles Então É barbado Pra você participar Compre qualquer item Na loja Até o dia 30 de setembro Vocês vão estar Concorrendo A este Spider-Man Então Novidades aí Que a Nerd na Caixa Tem pra gente A gente está Um ano com eles aí Uma empresa séria Uma empresa responsável Está sempre ouvindo Os assinantes Qualquer dúvida Que vocês tiverem Pode entrar em contato Com eles São super atenciosos Super de boa E flexível Em atender E conversar Com todo mundo Tirar as dúvidas Então Garanta suas caixas E valeu